Esse assunto é muito polêmico, acho que quando eu fiquei sabendo dessa notícia me chamou muito a atenção e preocupação. A mãe do menino de 12 anos que morreu diagnosticado com dengue, quando na verdade tinha covid, registrou um boletim de ocorrências na Polícia Civil. E ela conversou com os nossos repórteres e disse acreditar que o filho estaria vivo se tivesse sido diagnosticado corretamente. Natália Mendonça na tela. Tatiane não sabe como vai continuar vivendo sem o filho Cauã. Não dá nem vontade de viver mais, falar a verdade. Estou vivendo por causa da minha filha, porque se não fosse por ela, meu filho era tudo, meu filho era carinhoso. Ele que alegrava, ele chegava, brincava, fazia piada, gostava de dançar. Ele falava, mãe, quando eu crescer eu vou ser cozinheira, porque ele gostava muito de cozinhar. Na semana passada, Cauã reclamou de dor nas pernas e a mãe levou o menino de 12 anos ao Cais Nova Era. Ele recebeu soro e dipirona e voltou para casa. No dia seguinte, a dor continuou e eles voltaram ao Cais. A médica primeiro falou que ele estava com bactéria no sangue. Aí depois trocou de plantão, a outra médica falou que ele estava com dengue. Aí essa médica que falou que ele estava com bactéria pediu a ecografia dele, né? Aí a outra médica pegou e descartou a ecografia, falou que não precisava porque ele estava com dengue e não tinha nada no corpo dele, que não era necessário fazer. Aí eu peguei e fiquei lá, eles dando soro para o meu filho e dipirona. Depois de receber a medicação, o quadro de saúde de Cauã não melhorava. A médica que o atendeu aqui no Cais encaminhou o menino para o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Chegando lá, ele ficou ainda pior e precisou ser transferido para a UTI. O menino estava cansado, só queria ir para casa. Não, pai, eu tomei enorme extensão, pai. Aí agora a gente vai me dar mais um para tirar meu sangue de novo. Ele falou, mãe, eu não aguento mais ser furado, mãe. Me leva para casa, eu só quero ir para casa descansar. No dia 28 de janeiro, Tatiane recebeu a notícia da morte do filho. A médica ligou, mandou eu descer e pediu para eu me chamar meu marido. Até então eu pensei que era para dar uma força para ele, para conversar. Aí chegou lá e ela falou que meu filho não resistiu, que tinha vindo a óbito. Meu mundo acabou, desabou depois disso. Acabou uma tristeza, eu só vivo chorando. No hospital, Cauã passou por um teste de Covid que deu positivo. A mãe acredita que se o mesmo teste tivesse sido feito no primeiro atendimento que ele recebeu no CAIS, hoje Cauã estaria vivo. Esse aqui eles fizeram na Gamape. No CAIS, momento nenhum eles fizeram. Se fizeram, tinha dado certo, porque deu, né? E eu creio que o meu filho não tinha morrido. A irmã de Cauã, Sofia, de 7 anos, ainda não entende o que aconteceu com ele. Ele dormiu, aí ele acordou, a perna dele estava doendo. Aí foi lá, na hora que a perna dele doeu, mamãe levou ele para o hospital. O cachorro Mofi, que o menino Cauã adotou há 5 anos, espera pelo companheiro na beirada da cama. A certidão de óbito de Cauã diz que ele morreu por insuficiência respiratória aguda, hemorragia pulmonar, síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, infecção por coronavírus e hemorragia digestiva. A mãe registrou o boletim de ocorrência, porque tem certeza que o filho morreu por negligência médica. Eu quero justiça, porque eu acho que isso não pode ficar assim. Aconteceu com o meu filho, pode acontecer com outros. Gente, nós estamos no auge ainda dessa pandemia. Eu estou sem acreditar que não tiveram um pingo de sensibilidade, um mínimo de sensibilidade, em testar essa criança. Como que não pensaram em duas possibilidades? Você vê, a gente está falando H3N2, dengue e covid. H3N2, dengue e covid. Não é possível que os profissionais não tiveram a perpiscácia de chegar-se à conclusão que era necessário fazer o teste. Esse menino morreu, desculpa, praticamente sem respirar. Uma crise de insuficiência aguda respiratória. Esse menino precisava de UTI. Ele precisava ser entubado para poder respirar a ventilação mecânica. Eu não sou médica, não sou nada, mas tantos relatos que a gente ouve de pessoas com covid que não têm a respiração natural, que precisam ser entubadas exatamente para ter uma ajuda do aparelho. Morreu sim, gente, isso é uma negligência. Não estou falando de incompetência, não. É crime cometido contra uma criança. Eu estaria, olha, eu não conseguiria nem dar entrevista no lugar dessa mãe. Ela está sendo forte assim, porque ela sabe que se ela não, ó, colocar isso aqui para falar, ninguém vai lutar por ela. Porque ela é humilde. É gente humilde. Eu bato na tecla mesmo, porque se fosse rico, meu amor, não acontece. Você pode ter certeza que se fosse gente rica, eu não estou desmerecendo. Eu estou dizendo que vocês, ricos, têm condição de pegar seu filho e colocar no melhor hospital do país. Essa mãe não teve. Ela teve que ter uma coisa. Ela teve que ter a confiança nos profissionais de saúde para que cuidassem do filho dela. Olha, eu até arrepio no momento que ela fala, quando chamam essa mãe ali embaixo e fala, chama seu marido, chama o pai do seu filho. E a bichinha achando que é para ajudar a carregar, fazer alguma coisa para a criança, a criança já estava morta, gente. Ninguém pode aceitar uma coisa dessa, não. Num patamar desse em que vivemos, de uma doença que já matou tanta gente no nosso estado, a gente vê criança morrendo por Covid, mas por negligência? Não. Isso é erro. Erro. Um erro cometido. Tem que ser pago. Tem que ser punido. A Secretaria Municipal de Saúde lamentou a morte da criança. Eu também acho que nem é assim. Eu, sendo o secretário de uma cidade onde uma criança morreu dessa forma, eu estaria dentro da casa dessa mãe dando entrevista, acolhendo essa mãe. Como a maior autoridade de saúde do município. E falou que todas as medidas possíveis, causadas ali do óbito, estão em investigação pelo Comitê Municipal de Investigação de Óbitos e Controle da Dengue. Até o momento, a pasta não identificou nenhuma falha na assistência prestada ao Cauã. E precisa, telespectador, observar uma pasta, sendo que a mãe, a gente tem o protocolo ali médico do passo a passo que foi feito com a criança. Olha só o obituário do menino. No obituário do menino já fala tudo o que aconteceu. Aonde foi que houve falha? No momento em que não perceberam nada. Aí, segundo ali, a Prefeitura, a Secretaria, ele foi tratado conforme o quadro clínico apresentado. Ou seja, apresentado segundo a versão ali dos profissionais. Já a Secretarista do Auto Saúde informou que o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde tem conhecimento do caso e aguarda apuração por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida. A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida tem gestão plena sobre os serviços de saúde oferecidos em seu território, incluindo a investigação de causas de óbitos. Eu realmente espero que as falhas que ocorreram sejam corrigidas e impossíveis. Esse menino não volta mais para o cachorro que está esperando ele, para os braços da mãe, nem para os braços da irmã, nem do pai. Mas tem que ser corrigido e pedir-se perdão a essa família.